Olá pessoal, vamos dar continuidade a nossas atividades, nossa segunda unidade, lembrando que a gente já passou pela primeira unidade introdutória que a gente tratou sobre o que é o Estado e como que ele faz parte da nossa vida, depois nós entramos um pouquinho mais a fundo sobre algumas características que fazem parte da Constituição do Estado. A partir de agora a gente vai olhar um pouquinho mais para o município em si, o título dessa nossa unidade 2 é Pacto Federativo, Município no Sistema Político Brasileiro. A ideia aqui é que a gente consiga conversar um pouco sobre como que o município se constitui no Pacto Federativo Nacional e como que ele entra no sistema político em si. Suas principais características de atuação, a coordenação das atividades, dentre outros aspectos. É nesse sentido que essa unidade vai acontecer. Então espero que vocês consigam aproveitar um pouquinho de tudo aquilo que a gente vai conversar daqui para frente. Bom, vamos relembrar alguns aspectos que no nosso caso nós estamos falando do federalismo. O que é o federalismo? Não é aquela história do Estado unitário, de um poder centralizado e um único ente. Não é o caso do Brasil. O Brasil é exatamente ao contrário. É um Estado federal, uma união de coletividades autônomas, que se unem em um Estado federal, a República Federativa do Brasil. Por quê? Isso acontece porque a gente tem uma autonomia legislativa de organização administrativa, de governo, que faz com que tudo aquilo que aconteça ou faça parte das atividades da nossa rotina no dia a dia, digamos assim, seja feita lá pela união. A união é que é responsável e é que é a soberana nisso. Então se a gente pensar lá nas esferas de soberania da República Federativa do Brasil, a união está lá em cima. Junto com a união nós temos os estados e também temos os municípios. Vale lembrar que no nosso caso, no Brasil, nós temos o Distrito Federal, que também é considerado uma esfera. Vale ressaltar que o Distrito Federal não possui um prefeito, e sim um governador. Por que é assim? Não sei. É assim. É assim que acontece, é assim que foi determinada e é assim que as práticas ocorrem aqui no nosso país. Mas vale ressaltar também que no federalismo a gente tem algumas características de atuação do nosso governo, digamos assim. O primeiro deles, a gente tem uma descentralização política. O que é isso? Cada um possui uma autonomia na sua forma de agir. A gente, enquanto município, tem a prerrogativa de agir conforme os preceitos locais, conforme as características locais. Enquanto Estado, isso também acontece. Enquanto Estado, a gente também tem a prerrogativa de determinar as leis e constituir aquilo que faz parte da nossa regionalidade, digamos assim. Tudo isso é algo fundamental em termos de uma participação federalista na forma de agir. Além disso, a gente tem uma coisa chamada de distribuição de competências. Lá na Constituição Federal, a gente consegue observar que a própria Constituição em si determina que existem algumas funções respectivas para cada um dos entes. Tem a função que é de responsabilidade da União, tem a função que é de responsabilidade do Estado e tem a função que é de responsabilidade do município. Cada uma delas com as suas respectivas atividades e características em si. A gente vai falar sobre um pouquinho mais a respeito daqui para frente. Pois bem, outra característica que a gente consegue observar é a Constituição jurídica, uma certa garantia de autonomia. Está lá no artigo 1º da Constituição Federal que fala que é uma união indissolúvel do Estado Federal. Por que é uma união indissolúvel? Porque a gente tem uma autonomia de organização. Cada estado, cada município se organiza, como bem entender, a partir da Constituição Federal. Lembrando sempre que isso está por trás e a Constituição Federal é uma base que regimenta tudo aquilo que pode acontecer. No município, que é o tema da nossa próxima unidade, ele é constituído pela lei orgânica, a lei orgânica do município. O que isso significa? Significa que o município tem algumas prerrogativas e algumas características de atuação que são estabelecidas lá na lei orgânica, na sua forma de atuar e etc. Nós vamos falar disso também um pouquinho mais a respeito lá para frente. Outro ponto. Os entes federativos não podem se separar. Por que que isso acontece? De certa forma, eu não posso declarar a independência do meu Estado porque simplesmente eu acredito que isso possa ser viável para mim. Eu, enquanto paranaense, quero que meu Estado seja totalmente independente. Não, isso não é possível. Nós fazemos parte de um pacto federativo ao qual todos nós, enquanto Estado, fazemos parte do Brasil. Se, por exemplo, a gente quiser se separar, tem um outro probleminha aí. A gente está sujeito a uma possibilidade de intervenção. Por que que isso pode acontecer? A possibilidade de intervenção acontece justamente para resguardar que tudo aconteça. E quem que resguarda a gente por trás disso? No nosso caso, o órgão responsável por guardar a Constituição, como está aqui descrito, é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal que é responsável por guardar e por atender aqueles anseios e normas jurídicas que fazem parte da nossa rotina no dia a dia. Então, lembrando que a gente, enquanto Estado Federal, nós tendemos a ter que atender a todas essas características para nos garantir a si. Ok? Vale lembrar que o município, no sistema político brasileiro, ele é constituído ou ele é caracterizado como uma organização formal com limites territoriais claramente demarcados e população estabelecida. Por que que isso acontece? O que o município no sistema político brasileiro, no decorrer da evolução histórica em si, ele passou por algumas fases e discussões acerca do seu papel, da sua forma de atuação em sociedade. Isso ocorre por causa dos sistemas políticos federativos que têm entes que são distribuídos territorialmente por meio de autoridades políticas. Antes da Constituição Federal, de 88, por exemplo, os municípios tinham pouca participação na vida federativa. Ele era considerado única e simplesmente com uma classe altamente dependente da União para que viesse a se tornar o que ele é hoje, algo totalmente autônomo, com uma certa independência de recursos da União. E esse município tem algumas características. Quais seriam essas características? Vale lembrar, é uma unidade autônoma de governo, ou seja, ele, por possuir autonomia, ele pode fazer escolha em relação às atividades e à forma de desenvolvê-las. Esse foi o principal aspecto que possibilitou a evolução e a determinação de sua constituição em si. Isso é fundamental. E o território também é outro elemento parte e determinante de tudo aquilo que caracteriza o município em si. Porque ele ser altamente autônomo, quase que independente, se é que a gente pode falar isso. Com o passar do tempo, ele pode expandir as suas atividades de acordo com aquilo que ele fez, com a sua autonomia, com a forma de obter recursos e dentre outros aspectos. Aí, nessa evolução histórica, o município acabou tendo uma certa autonomia com uma maior descentralização de atividades. Em que, ao mesmo tempo que você tem a autonomia, consequentemente, vem um pouquinho mais de responsabilidade em tudo aquilo que acontece. Essa foi uma das vantagens da Constituição de 1988. Essa descentralização política e fiscal que possibilitou aos municípios uma categoria de ente federado e, ao mesmo tempo, ampliou a parcela das receitas tributárias que eles teriam direito. com cada um tendo estabelecido uma unidade autônoma de governo, tendo seu território urbano e rural para o delineamento das suas atividades, é que pode ser estruturado lá os 5.570 municípios que a gente tem no nosso país hoje, que tem uma total capacidade de autonomia financeira, uma total capacidade tributária para angariar impostos, por exemplo. E, junto com isso, vem os recursos oriundos dos estados e da União. Existem diversas fontes de recursos para o município. É claro, né? Ah, professor, mas o meu município é muito pobre, não vem dinheiro da União, não vem dinheiro... Vem, mas, dependendo das características, existem as limitações. É óbvio que cada caso é um caso. Mas vale lembrar, né, que como o município é dotado de um poder político, em que ele pode escolher com autonomia quem vão ser os representantes no seu executivo, no fim das contas, isso reforça uma certa capacidade de autogoverno, que a gente vai ver lá na lei orgânica do município. É o ordenamento constitucional local. E daí, depois, o legislativo vai se embasar e vai discutir e fazer o que precisa ser feito. Com isso, a gente consegue entender ou perceber uma certa competência para que o município possa legislar de acordo com seus próprios interesses, porém, sem deixar de lado as demandas do Estado e da União para a execução das suas particularidades locais. E é isso que faz com que ele possa ganhar ou gerar benefícios, seja lá a partir de questões políticas, dentre outros aspectos. Aí começam aquelas moedas de troca. O município tem uma força local que, muitas vezes, com o auxílio de prefeitos, outros governantes conseguem auxílios para as suas eleições. Então, acaba virando uma moeda de troca, uma moeda política, em que a força do município depende da força dos representantes mais altos, e vice-versa. O município, para ter uma vantagem ou algumas características locais, ele acaba tendo as suas vantagens nesse sentido. Vale lembrar que, por uma gestão de políticas sociais, é fundamental essa inter-relação que deve acontecer enquanto atuação do município na sua forma de agir. Porque, uma vez que isso aconteça, tudo aquilo que faz parte do município começa a caminhar de uma forma bem estruturada. E aí a gente pode dizer o seguinte, olha, onde é que entra ou como é que se subdivide o município no sistema político? Pois bem, basicamente, tem uma estrutura de funcionamento. O município, ele se estrutura, por um lado, com o órgão executivo, ou quem que é o órgão executivo? É quem está aqui na prefeitura, responsável pela gestão da cidade, por coordenar as atividades e os recursos. O órgão executivo nos municípios é a prefeitura. Por outro lado, a gente tem aqui no poder legislativo a Câmara de Vereadores. Por que a Câmara de Vereadores? Ela que é responsável por apresentar as leis, por aprovar ou vetar as ações que foram propostas pela prefeitura, por fiscalizar as receitas e despesas do município. O papel que a Câmara Municipal tem, ele acaba sendo preponderante e relevante na forma de agir, de alinhar tudo aquilo que é feito para os interesses do município em si. Para os interesses, por exemplo, da região metropolitana, que vai ter sempre como base a participação no processo político, na escolha dos representantes com vistas ao desenvolvimento de um município melhor. A ideia aqui é que os dois poderes, seja de um lado o poder executivo, tente gerir a cidade da melhor forma, e o poder legislativo, lá com os vereadores, tente apresentar as leis, aprovar aquilo que foi proposto, ou vetar aquilo que foi proposto pela prefeitura, e bem como fiscalizar as receitas e despesas. Nesse caso, a gente sempre vai ter que pensar que a ideia central para o desenvolvimento de boas práticas, que levem a uma efetiva e eficaz gestão do município, uma gestão administrativa em si, quando os dois lados da moeda caminharem em conjunto. Aqui está a distribuição dos nossos municípios, no decorrer da sua estruturação, enquanto estados e unidades da federação. Nós, eu pelo menos, me encontro aqui no Paraná, aqui em Curitiba, capital do estado. Alguns pontos que vale a pena comentar aqui, é que no Brasil, a Constituição de 88, ela promoveu a descentralização política e fiscal, elevando os municípios, então, à categoria de entes federados, e ampliando a parcela de receitas que foram transferidas. Com isso, como já comentei antes, teve a estruturação dos 5.570 municípios, que tem autonomia financeira, com capacidade tributária para unir esforços e unir recursos que vêm, inclusive, do Estado e da União. Essa distribuição e essa divisão teve um amplo poder político atrelado a eles, com eleições autônomas, com o poder executivo podendo escolher os seus representantes, o legislativo podendo escolher os seus representantes também, e o reforço da capacidade de autogoverno por meio da lei orgânica. Nesse caso, a lei orgânica foi fundamental para o ordenamento constitucional local. E existem algumas prerrogativas, algumas características que, às vezes, da gente, enquanto aqui no sul do país, são diferentes de outros lugares e outros estados do país, como aqui, por exemplo, no Nordeste. Algumas características locais fazem com que a forma de governo, ou aquilo que é feito pelo governo, precise ser feita de uma forma diferente em cada lugar. Então, a gente possui algumas características regionais, e isso faz com que a forma de gestão e a forma de atuação de alguns municípios seja diferente de outros. E isso é fundamental para a estruturação do município em si, e da forma como ele deve agir ou interagir com os governos, tanto estadual quanto federal. Por exemplo, se a gente pensar no desenvolvimento local, em que eu tenho que pensar em saúde, em educação, em segurança, em uma infinidade de outros aspectos. Sempre isso vai trabalhar meio que como uma engrenagem. Por quê? Porque tudo caminha em conjunto. Para que a gente tenha um município melhor, a saúde precisa funcionar, a educação precisa funcionar, todos os outros âmbitos de atuação do governo precisa funcionar. Então, por se ter uma autonomia de atuação, a forma como legislar sobre os assuntos do interesse tem que ser pensada e tem que ser estruturada de forma a atender, é óbvio, os preceitos das legislações estaduais e federal, porém condicionando os fatores, como os estruturais, por exemplo, que está relacionado àquela ideia ou à capacidade dos governos de assumirem a responsabilidade, por exemplo, da gestão de políticas sociais do governo. Com isso, com essa ideia, com esse pensamento, os governos precisam pensar ou precisam assumir a execução de diversos itens, como, por exemplo, a execução de atividades relacionadas à saúde, com o amplo desenvolvimento de unidades básicas, com o amplo desenvolvimento da educação. Então, esses elementos que são parte ou que são primordialmente para a vida, como, por exemplo, a educação fundamental ou a educação infantil, a saúde em si da população, esses itens, eles passaram a ser atendidos com um pouco mais de atenção pelo governo em si, do município, porque nada melhor do que o seu representante ou nada melhor do que a gente mesmo para conhecer o lugar onde a gente mora. Entendendo aquilo que a gente precisa, fica muito mais tranquilo, entre aspas, de se conseguir levar as atividades à frente, de se conseguir desenvolver um pouquinho melhor o município em si. Assim como pensar em relações intergovernamentais, que são aspectos-chave desse tipo de pensamento ou desse tipo de desenvolvimento para o município. O que são essas relações intergovernamentais? São aquelas relações entre os estados nacionais e suas subunidades regionais e locais. Por exemplo, o governo central com os governos regionais ou o governo central com os governos locais. Ah, lá o governo federal vai fazer uma parceria com o governo estadual para algum tipo de atividade, para algum tipo de fornecimento de benefício para a população ou diretamente, né? O governo federal lá com o município para onde nós estamos, né? Vai fazer alguma relação nesse sentido. Por quê? Porque a ideia é que a gente coloque aquilo que é necessário para nós enquanto município e para que isso seja atendido lá de cima, né? Porque, de certa forma, os recursos, eles vêm de cima para baixo. Não à toa, de vez em quando, os nossos representantes municipais vão para Brasília lá para ter uma reunião com o presidente, né? Vão para Brasília para fazer uma reunião com os prefeitos de determinadas localidades. Por quê? Para desenvolver essas relações e estabelecer meios ou estabelecer formas de se conseguir melhorar isso, né? Por que isso é importante, né? Porque, por exemplo, as relações entre as subunidades regionais, que são os governos locais entre si e os governos locais entre si, né? Governo do Estado com prefeitura e prefeituras com prefeituras, no caso, isso faz parte para o desenvolvimento local, né? São essas as relações intergovernamentais que tendem a induzir ou tendem a conduzir o município a uma forma de governo mais abrangente, né? Isso ocorre por quê, né? Porque as atividades ou um importante corpo de atividades começa a surgir dessas interações dentre todos os tipos de governos que a gente tem na esfera com a qual a municipalização se relaciona, né? Isso significa o quê, né? Que quanto mais o município considera acordo com entes locais ou entes regionais ou entes federais tendo em vista atender as suas prerrogativas ou seus interesses locais, melhor tende a ser o resultado em si, né? Melhor tende a ser a nossa qualidade de vida em relação local. Por isso, uma boa gestão ou uma boa administração pública acaba fazendo toda a diferença, né? Se a gente pensar isso em termos práticos, aquelas questões de como os programas nacionais são considerados no município, tem que ser pensado enquanto a plausibilidade ou enquanto aquilo que é possível de ser feito para a execução dessas políticas. Se a gente pensar lá no Programa Nacional de Alimentação Escolar, por exemplo, o governo faz o repasse, o governo federal faz o repasse de recursos para que estados e municípios apliquem ele. Agora, se a gente não tem capacidade local de aplicar, como é que a gente vai pegar o dinheiro do estado para fazer a aplicação? Então, entender como que isso precisa ser feito faz toda a diferença, né? Isso faz parte do desenvolvimento local dos municípios. É para isso e é por isso que a gente está aqui para pensar o quanto e o quão é necessário se desenvolver para que lá no fim das contas seja possível, dentre outras coisas, por exemplo, superar a dependência que os municípios têm do governo federal ou do governo estadual e tentar aproveitar aquilo que eles fazem de melhor, né? Ou das inter-relações que podem ser desenvolvidas no âmbito local, seja pelas suas características e potencialidades territoriais, por exemplo, seja pela sua relevância regional, dentre outros aspectos. O que é importante nisso tudo é entender as potencialidades e as relações de cada região. E a forma como isso acontece, né? Que geralmente está condicionado pela autonomia, que são encaradas a minha autonomia num relacionamento mútuo, né? Então, existem aquelas diversidades de arranjos interfederativos que podem acontecer ou de relações intergovernamentais. Por quê? Porque os princípios políticos do federalismo determinam que cada ente tem a sua autonomia, né? E existam variações nas suas formas de atuar. Então, é óbvio que vão ter variações nos mecanismos de relação em si, né? Existentes entre todas essas unidades. E a ideia aqui é aprender a desenvolver uma relação mútua e uma relação conjunta que traga benefícios a todo mundo que se relaciona. Por quê? Porque a gente tende a potencializar as nossas regionalidades ou as nossas características daquilo que a gente sabe fazer bem, né? Caminhar em conjunto torna-se algo fundamental e vai demonstrar eficiência na relação de tudo aquilo que pode acontecer em termos de arranjos cooperativos municipais ou intermunicipais, né? No sentido de se organizar da forma como pensar os mecanismos, pensando em meios ou dispositivos, em formas de intervir nisso tudo, o que é melhor fazer em questões de negociação e compartilhamento. E são peças fundamentais no princípio de colaboração, né? O que eu posso fornecer enquanto gestor municipal? O que o meu município pode fornecer enquanto característica local e potencialidade? E o que a gente pode trocar com o nosso município parceiro, com o nosso representante do governo regional ou do governo federal? A interação e as relações intergovernamentais que podem vir a acontecer fazem toda a diferença para o desenvolvimento local. Um exemplo disso são as regiões metropolitanas. As regiões metropolitanas, vale lembrar, elas ocorreram a partir da lei complementar número 14, de 8 de junho de 1973. O que essa lei complementar trouxe? Foi algumas prerrogativas de organização e desenvolvimento dos municípios como sério, né? Por exemplo, tudo aquilo que for de interesse metropolitano deve fazer parte ou deve ser pensado para o desenvolvimento da região. Por exemplo, planejamento integrado do desenvolvimento econômico social, saneamento básico, questão de abastecimento de água, da rede de esgoto, de serviço de limpeza pública, de uso do solo, de transportes e sistema viário, né? Que é o exemplo que eu trouxe para vocês. A gente vai falar dele já já. De produção e distribuição de gás, do aproveitamento de recursos hídricos e controle da poluição ambiental e demais outros serviços, né? Qual que foi o exemplo que eu trouxe para vocês que eu comentei? É de Curitiba e da sua região metropolitana. Para quem não conhece, Curitiba tem uma região metropolitana com uma população de aproximadamente 2 milhões... Desculpa. Curitiba tem uma população de aproximadamente 2 milhões de habitantes e a sua região metropolitana, na qual se incluem aproximadamente 29 municípios, tem uma população de 3 milhões e meio aproximadamente de pessoas. Olha como isso se expande e quanta gente faz parte disso tudo. Por isso que pensar a constituição de regiões metropolitanas é algo fundamental. E pensar em ter atuação em conjunto entre os municípios de todas as regiões que fazem parte de uma região metropolitana é que faz toda a diferença para o andamento de como as coisas acontecem. Aqui eu não sei se está muito claro para que vocês possam observar, mas aqui está a distribuição do mapa da região metropolitana de Curitiba, na qual a gente tem Curitiba e todas as outras cidades vizinhas, como por exemplo São José dos Pinhais, Espinhais, Amirante da Mandaré, Campo Largo e por aí vai. Qual que é a prerrogativa básica dessa região metropolitana? Ela está aqui para tentar integrar todo mundo que faz parte dela, gerando benefícios para todos e atendendo as prerrogativas legais ao mesmo tempo de cada um dos municípios. O município na região metropolitana que ele é pensado, ou os municípios pensam em como planejar e integrar as atividades para uso, por exemplo, do transporte público da população. Por que isso é feito? Dentre outros aspectos, até mesmo porque uma vez que isso é feito, bem integrado por todos os municípios que fazem parte da área, eles têm preferência para a obtenção de recursos federais e estaduais. Tem preferência em relação a questões como financiamento, garantia de empréstimo, dentre outros aspectos. aqui a gente pode ver na figura, por exemplo, a distribuição espacial dos municípios da região metropolitana de Curitiba. E a junção disso tudo aqui, a gente tem uma estruturação de municípios, de transporte público para município interregiões. Então, é uma maneira de agir dos municípios integrantes. É uma das coisas que foi pensado. Pode ser pensado em uma infinidade de outras coisas. Como nós vamos tratar o lixo, por exemplo, de toda a região. Isso também faz parte das prerrogativas locais. E isso depende da forma como a inter-relação entre os municípios é feita. Ou de como essa inter-relação acontece para que se possa atender aos interesses de todos os municípios que fazem parte da região metropolitana. E nisso está a administração pública em uma efetiva gestão. Por isso é importante a gente pensar e fazer algumas considerações acerca do papel relevante que o município tem no sistema político brasileiro. Então, como eu já havia comentado com vocês, desde a Constituição e teve lá descentralização política e fiscal, trazendo os municípios para a categoria de entes federados, é que a forma como a distribuição dos recursos vem se dando. Então, para que os recursos possam chegar aos 5.570 municípios, eles dependem de algumas estratégias, de formas de pensamento e execução das atividades. Ao mesmo tempo que eles têm a autonomia e a capacidade tributária para gerar impostos, para angariar impostos junto e utilizar junto com os recursos que são repassados pelos Estados e pela União. Que são pontos importantes. Por isso, ele pode ser considerado uma entidade autônoma. Ele é adotado de autonomia para fazer aquilo que ele bem entender de acordo com os preceitos e princípios legais, sem dúvidas. Um outro ponto, ele é adotado de autonomia e capacidade de autogoverno, que é a lei orgânica. Isso é fundamental para o município e para a forma como ele age ou interage no mundo no qual ele está. Além disso, outro ponto que é fator-chave e faz toda a diferença está aqui nas relações intergovernamentais, como eu comentei com vocês agora. A forma como é desenvolvida ou a forma como é estabelecida a região metropolitana e tudo aquilo que acontece na região metropolitana é que faz toda a diferença para o andamento das atividades. É assim, então, a competência dos municípios em desenvolver a sua atuação tem que ser sempre feita de acordo com os interesses do próprio município, atendendo suas particularidades locais e gerando benefícios em questões políticas, como o auxílio a prefeitos e outros governadores, como deputados, senadores, etc. Tudo isso é fundamental para que, no fim das contas, as atividades sejam feitas da melhor forma possível e para que, no fim das contas, tudo o que aconteça em termos de regionalidade traga benefícios para a população, que é quem importa no final. Legenda Adriana Zanotto